Opa, uma boa noite, humor service, a todos. Somente para informes. Unidade, 115, iniciando seu patrulhamento pela data de hoje. Que é a PKRV total da rede, carcelo. Enquanto em São Paulo tem que fazer todo esse show-off, no Rio de Janeiro, zero o setor bravo iniciando. Acabou. É, acabou. Tu viu o da Rota, como é que inicia? É, eu já fui da Rota também. Complicado. Qualquer KRO você jogar na rede com a SL. SL, aproveitando a QTC, unidade 135, entre as duas atividades da data de hoje, qualquer KRO, manda um 3. Passou. É você que modelou no rádio agora? Poxa. Nossa, você estava meio baixo. E, pelo amor de Deus, não começa com essas porra de positivo e negativo, não. Pelo amor de Deus, você dá uma raiva. Não, normal. É, mano. Pô, pô, pô. Não sei se nada assim. Pode ser, pode ser, como eu posso dizer, informal comigo. Não precisa... Ah, tá. Essas paradas. Opa, solta a mão com ela. Vambora, 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 vambora. Já avisa, porra. Vou pôr, unidade 115, deslocamento é de disparo. Disparo? Foi um assalto à mão armada. Essa 2KM vai ser difícil de chegar. Ah, Spin, sai da frente, Spin. Eu só fico com ela com o light ligado pra ninguém falar mesmo. E aí, lombada? Além da tanto, a lombada... Nossa! Filha da... Maravilha! De graça! Cara, é impressionante que essa porra tá lá na DP. É isso? Negativo. Tá perto do Elipa. Ah, tá. No laginho do Elipa. Maravilha. A gente não vai chegar a tempo. Não. Mas é bom que tem um puxinho aqui no meio do caminho. Vambora. Vambora. Hã? Praça? Praça da praça, lateral praça. Não, é essa praça aqui? Vai cair tiro vermelho, estacionamento vermelho. É, deixa eu colocar... Vai cair na loja de arma, loja de arma. Machina elevada vai cair esse tiro com ação baixa. Motocicleta, fágio. Vai cair... Vai passar concessionária. Adentrou a coção, cupom. Tá dentro da coção baixa. Vai sair na linha ferroviária, linha ferroviária. Direita. Tá pela linha ferroviária turbina. Aí permanece dentro da coção. Direita. Por cima vai cair esse tiro praça, praça. Cara, não tem o bagulho da polícia, velho. Vai cair na praça, sentido bom retiro. Vai cair na loja de arma. Loja de arma, vai cair esse tiro Vanilla. Vai cair esse tiro Loja 1, do Lava Rápido. Tá pelo Vanilla, Vanilla, cupom. Vai cair esse tiro posto, posto de gasolina na praça. Oxi. Vanilla, Vanilla, cupom. Onde que os cara tá? Vai cair na Cracolândia, vai cair na Cracolândia. Apoio. Sempre quis estar no apoio, já vejo. Sempre quis estar no apoio. Saindo da Cracolândia, vai cair esse tiro Vanilla. Vai cair na praça, sentido praça. Ih, bateu. Ainda permanece, vai cair esse tiro loja de arma da praça. Cautela, cautela. Caralho. Vai cair esse tiro... É, Marconi. Grande, Marconi. Vai cair esse tiro elevado. Ainda permanece, vai cair esse tiro elevado. Vai cair na praça, portando na praça. Vai subir, vai cair esse tiro no hospital. Vai pelo estacionamento, vai cair esse tiro elevado. Espere, espere, espere. Espere, espere. Se tava por baixo do elevado, vai cair esse tiro com ação baixa. Põe uma nessa, vai cair esse tiro com ação baixa. Põe uma nessa, vai cair esse tiro elevado. Não, Marconi, filho. Pra esse cara fugir do Marconi, o Marconi tem que tá muito mal. Cara, não aparece velho, que agonia. Cara, tem que pedir solicitação pra adicionar, tá ligado? Porque senão a gente vai se bater muito. Sim. Relaxa, Marconi no toque. Marconi no toque. Não, é sério, Marconi no toque é embaçado. Esse maluco é rotariano. Tá passando no baixo do elevado de sentido praça. Olha o jeito que ele controla. Eita, se matou. Desci, 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 desci. Desbarque, desbarque, desbarque. Desbota a mão. Não, não. Vai tomar. Já era, já era, já era. Calma aí, deixa eu afastar. Tá com o que aí? Tá com o que aí? Encontra lá no muro aí. Tá com o que? Facão? Já solta no chão esse facão aí. Algum mais? Fecha. Tá com o que aí, só? Opa, Marconi. Tudo bom? O que que você tava... O que que você tava fazendo lá em cima? É, quebrão. Tá entendendo. Eu tava cobrando a dívida. Cobrando dívida? Pode falar. O cara só tinha sabonete rímel, mano. E dinheiro, cê pegou quanto lá com o cara? Assim, isso. Não, eu não tinha dinheiro, não. Não pegou dinheiro, não? Não, não. Ele tava sem lá e só me deram que tava na sacola lá. O que que cê pegou então lá só? Eu não percebi, mas... Se não tiver como... Esse facão, você não pegou dele? Eu nem percebi também, só entrei aí. Com a arma mais... Comprei esse facão? Tá ameaçando os caras com esse facão aí, meu. Eu tinha que trocar o radinho pela câmera. Tá com o botão? Aham. Eu gravei o acompanhamento aí. Eita porra. O cara é milhão, filho. Meu Deus. Filho, não para não. É meu pai amado. Segura aí na velocidade, filho. Desculpa aí, seu policial, porque eu tô morrendo aqui de fome. E eu tô procurando aqui e não achei comida. Ô, vem cá. Desembarca aí. O bicho travou aqui na mão aqui. Chega aí. Tá, tá rápido. Ah, já... Desmaiei ali já, doutor. Ih, perdi tudo. Perdi celular, perdi documento, perdi tudo e eu não consigo falar com a prefeitura. Nossa, que maravilha, hein? Pois é, pra começar logo. Começar bem. Como é que a gente... Com que é que a gente fala, hein? Poxa, eu não consigo te enviar. Como assim? Deve estar com a mochila cheia, o cara. Eu acho que você está com a mochila cheia. Não, tô não. Tá aqui, 30kg. Não tem nada na mochila. Não consigo te enviar um hambúrguer, tá falando limite atingido. Poxa no cabo, tá vendo? Poxa, tenta passar um pra ele. Ah, não sei o que eu tenho. Eu comprei ali no PIR, dois cachorros quentes. Ah, no PIR? Tá vendendo cachorro quente? Uh, show de bola. Bom saber. Eu achei, no carrinho de lanche. Ah, bom saber. Ah, pra mim tá no limite atingido. O que é que a gente fala aqui da prefeitura? Tô tentando falar com eles lá em ligação lá, mas ninguém atende. É, então. Tem que dar um... Tem que fazer protesto lá na frente da prefeitura. Tá complicado. Tá difícil, tá difícil. Mas parece que tem um... Estão entregando aí em delivery. Eu vou esperar aqui. O problema não é isso não. Porque aí eu achei lá o carrinho de lanche do lado do PIR. Agora é o celular e ó... Você tá com sede, algo do Tico? Agora... Celular, radinho, é lá no... É lá no XPG, na praia. Calma que eu não tenho dinheiro. Eu vou perder assim do nada. Nossa. Mas... O senhor sabe que tem como encher a garfinha d'água, né? A barbearia ainda enche? Não, mas eu perdi tudo. No hospital. No hospital tu consegue encher a garfinha. Eu perdi tudo. Tu sabe teu PIX? 67. 67. Tô falando pra tu que eu perdi tudo. Isso é o nome do senhor? Da empresa. Como? Não, é da empresa. Tô tentando fazer uma rotinha aí, mas... Ô... Ô soldado, transfere um salário nosso pra ele, pô. Transfere cinco. Opa, agradecido aí pela atenção de vocês. Mano, não. Já ia desistir, já não. Copiar, 161. Aí eu parava na garagem aqui e ia dormir, porque senão ia morrer... Prossego meu. O começo vai ser assim, vamos ter que dar dinheiro pros pobres. É, aí os pobres vão lá e viram bandido. Acontece, né? Aí é sacanagem. Tem que ajudar os meninos a não morrer de fome. Não, é. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, já tem vagabundo vagabundiando na praça, cara. É incrível. Sério? Ah, dois. Um vagabundo e uma vagabunda ali. No caso, não no sentido pejorativo. Quer dar uma de torre e dar uma mútua naquele ali? Tá sem o farolete traseiro. Avançou o sinal vermelho. Eu só dou um dialer, dá um susto. Pegar a placa dele. Pegar a placa. Nossa, mas ele tá fugindo, não é possível? Não, não é possível, não. Ele não tá aqui na viatura. É acompanhamento. Acompanhamento? Acompanhamento, olha o que o cara fez. O quê? Cara, a leviatura virou e parou do nada. É. Modula aí já. Vamos lá. Vamos abordar aí. Filho. Me botar a mão. Pra trás do veículo. Com a mão na cabeça. Barca. Tudo certo, é contigo? Me botar a mão pra mim, por gentileza. Tudo certo. Fala mais alta aí, filho. E alta velocidade aí, filho. Essas manobras aí, que tu fez. Tá de remissão aqui, viu, filho? Baixa a mão. Tem que ir pra carro da frente. Pensa alta velocidade aí. Entrando em mato. Como é que fica essas situações, filho? Não. Mas o carro você anda pela rua, filho. Não pelo meio do mato. Não, não, não. A gente tá dando o óleo de tipo, a mão é pra cima, desde lá da praça, né? O senhor não viu. Como é que fica? Qual é o seu nome, filho? Qual é o seu nome que tem, Gabriel? 18? É, sua louva aí. Tem a limitação? Não, senhor. Tô fazendo esse corre pra levantar uma grana pra mim tá comprando minha casinha, entendeu? Uhum. E comprando meu material escolar pra estudos aí, pra, precisamente... Tu mora onde? O permito militar. Então... Ele tem uma casa na cidade aqui. Ó, ó, onde fica? Tanto, na Grove Street. Na Grove Street. Certo. Tá com o seu documento aí? Positivo. Tá aqui no bolso do lado esquerdo. Pega pra mim, pô, gente. Ele é cheio de plásticozinho? Aí. Certo. Vou tá consultando na viatura, certo? Positivo. Ô, guerreiro. Não entendi direito o que você tava falando meio baixo. Você falou que o maluco aí tava passando mal, é isso? Não, a mãe dele tava passando mal, entendeu? Ah, a mãe dele tava passando mal. Sim, senhor. Aí... Pode abaixar a mão, fica tranquilo. Como de urgência, eu tive que acabar fazendo isso, entendeu, senhor? Ah, sim. Nem sei como é que deve tá a mãe dele, por causa que a mãe dele tem... Problema de... Como é que fala? De coração, entendeu? Pô, quando for assim, cara, passa do lado, tá ligado? E fala, pô, o cara tá passando mal. Ou chama uma viatura pra gente tá acompanhando e abrindo o caminho, pô. É que do jeito que você fez, tu sai cortando sinales, caramba. A gente não sabe quem tá dentro do carro, tá ligado? A gente não sabe se o cara tá armado, se tá fugindo de alguma coisa. Filho, pega seu documento aqui. Só avisa quando for assim. Ô, filho, seguinte. Ah, certo. Gabriel Borges. Positivo. Certo. Nacionalidade brasileira. Uhum. Parece novidade. Achei uma nossa documenta aqui novamente. Já devolveu o documento dele? Devolveu aqui. Ô, filho, só que toma cuidado, viu? Por conta que o senhor pode tá machucando os outros cidadãos aí na rua aí, certo? Por alta velocidade aí, entendeu? E, por gentileza, faz a sua habilitação. Por você não tomar multa e perder o veículo do senhor, certo? Essa agora a gente vai deixar passar. Na próxima eu vou tá dando multa e vou tá prendendo o veículo do senhor, certo? Sim, senhor. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá.